É preciso que toda a responsabilização aconteça. A impunidade de bandidos, de criminosos, de ativistas do crime, bolsonaristas e terroristas não seguirá. Deputado Carlos Jordi, por gentileza. Bom, eu queria dizer para a deputada que me antecedeu que quem tem essa prática de terrorismo, de militante terrorista, são eles, são os Black Blocs, MST, MTST. As manifestações da direita, todos nós sempre vimos aí nesses quatro anos. Aliás, desde antes, mesmo no Fora Dima, são manifestações hordeiras de famílias, de senhoras, de crianças. Aquilo ali todo mundo sabe que foram infiltrados. Inclusive tem um vídeo em que as pessoas estão queimando carros, fazendo vandalismo e gritando Fora Bolsonaro. E ninguém cai nessa falácia de vocês, não. Mas, bom, eu vim aqui para falar a respeito dessa PEC que está para ser votada essa semana aqui. Alguns estão chamando da PEC do Lula. Outros chamam de PEC do Estouro, PEC da Gastança. Eu chamo, deputado Luiz Lima, de PEC do Encantador de Serpentes. Porque eu não sei se vocês se lembram como é o Encantador de Serpentes. O Encantador de Serpentes tem uma flauta e ele toca a flauta e faz com que a serpente caia ali na sua música e fique hipnotizada. E acabe fazendo o que ele deseja, indo para um lado, indo para o outro. E é isso o que o Lula e o PT querem fazer com essa PEC. Sob esse pretexto de pagar benefícios sociais, de garantir o Auxílio Brasil, que vai se tornar a Bolsa Família, de 600 reais, com 150 para cada filho de 6 anos, retomando aquela velha lógica do voto de cabrecho do antigo Bolsa Família, eles estão querendo um cheque em branco e ainda tem um mecanismo para acabar com o teto de gastos. É a PEC da irresponsabilidade fiscal. O que eles pretendem é 145 bilhões, que dizem que é para pagar esses benefícios, mas na PEC não demonstra quais são os benefícios. Aliás, como serão aplicados, não demonstra que serão aplicados nos benefícios. 23 bilhões de excesso de arrecadação para gastar da forma que quiserem e ainda desprezam os 105 bilhões que o presidente Bolsonaro tinha reservado para pagar o benefício no valor de 400 reais. Se fosse essa boa intenção mesmo de garantir esse benefício, ele teria feito apenas um complemento, que sairia ali em torno de 70 bilhões para garantir esses benefícios. O que Lula quer, na verdade, é garantir a sua base política eleitoral na eleição de 2024, porque serão dois anos em que ele não vai precisar do Congresso Nacional, furando o teto de gastos, com quase 300 bilhões para garantir todos os benefícios, dinheiro e recursos para os seus candidatos a prefeito. Agora, eu quero saber se há serpentes suficientes aqui para que ele consiga aprovar essa PEC, porque são necessários 308 votos para a aprovação da PEC. A esquerda não tem esses votos. Não tem 308 votos. Será que ele vai conseguir encantar tantas serpentes aqui? Como é que é feito esse canto para encantar as serpentes? Alguns cargos, talvez emendas, mais recursos para os municípios. Eu espero que os deputados eleitos ao lado do presidente Bolsonaro não caiam nesse canto da serpente, do encantador de serpentes, porque nós sabemos muito bem qual é o destino daqueles que traem o presidente Bolsonaro. O destino daqueles que se tornam cobras e serpentes é o ostracismo político. Por isso, assinem a lista, pressionem os deputados, seus deputados, para assinar a nossa lista dos deputados que não fecharão questão nessa PEC, que é o desastre anunciado para o Brasil, a PEC do encantador de serpentes. Obrigado.